Olá, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje o irmão Silvio Ricardo pediu para fazer um comentário. O comentário dele foi assim, foi um pouquinho grande, mas eu vou estar respondendo aqui. Graça e paz, Adolfo. Eu sou um leitor assíduo da Bíblia, gosto muito de teologia, mas que se trata de traduções, aparato crítico, afins, eu sou muito fraco. E, portanto, eu sou muito grato a você pelos vídeos que têm me ajudado demais. Então, tamo junto aí. Aproveitando o assunto desse vídeo, que é Tessalocenses, me ajude uma dúvida. Conheça um judeu messiânico e nós estávamos conversando sobre um dos principais pontos que nos diferenciam, a trindade. E percebi que para negar a trindade eles usam os textos do Novo Testamento em hebraico. Em alguns textos a palavra Senhor é o próprio nome de Deus, Yavé. E também existem diferenças bem drásticas que afetam diretamente a divindade de Jesus e também outros pontos fundamentais do cristianismo. Eles usam até a famosa pexita, conhece? Pode falar um pouco sobre esses escritos, Novo Testamento em hebraico, em um vídeo, porque esses textos em hebraico nós desconsideramos. Me parece que os textos em hebraico são mais antigos, mas isso é só achismo meu. Bom, se Ricardo, sobre os manuscritos mais antigos serem em hebraico, de fato é só achismo seu, porque não são. Não são. As cópias gregas, elas são as cópias mais antigas que o Novo Testamento grego tem. Os testemunhos mais antigos do Novo Testamento que nós temos são gregos, não são hebraicos. As versões aramaicas, como você mencionou a pexita, é engraçado que a pexita, você não tem uma pexita. Tipo assim, você fala assim, ah, eu tenho uma pexita, ah, eu tenho uma bíblia corrigida fiel. Eu não tenho, você não tem assim, uma corrigida fiel. Há uma versão em português, há versão em português. Você não tem uma única versão em português na pexita, você tem várias. Na pexita você tem exatamente isso, você tem a corrigida fiel, você tem a humida atualizada, você tem outras versões, você tem a antiga pexita, você tem o cirico, você tem o cirico por etionela e por aí vai. Então assim, você tem cerca de umas sete versões na língua, no cirico, duas das quais são chamadas de pexita, vetos pexita e pexita normal. E você tem cerca de umas quatrocentas ou quinhentas cópias desses manuscritos em cirico. O problema é que esses manuscritos da pexita, eles são datados do quarto século em diante. Quarto, quinto século. O problema é que se você pegar os papiros do Novo Testamento, você vai ter papiros do século 2, você vai ter papiros do século 3, você vai ter alguns papiros datando do final do século 3 e início do século 4. Se você pegar os pais da igreja, você vai ter pai da igreja em latim a partir do século 2, a partir do século 1, você vai ter toda uma gama de testemunho muito mais antigo do que a própria pexita. A pexita vai se estabilizar lá para o quinto século no texto ciríaco. Entendeu? E você não tem um texto assim, a pexita, uma versão bíblica. Você tem sete. Então quando o Nego vem falar de Novo Testamento em Hebraico, você não tem Novo Testamento em Hebraico. Você não tem a cópia do Evangelho de Mateus em Hebraico. Aí o Nego vai apresentar para você lá o códex, não sei de quanto. Só que se você ver, a tradução dele é diretamente do grego. É do grego. Ô louco, você é louco. Um amigo meu que entende de ciríaco, ele falou assim, ah, estava conversando com o cara, o cara falou que traduziu a Bíblia dele a partir do original hebraico. Aí ele pediu, esse amigo meu pediu para ver o original hebraico que o cara traduziu, quando foi ver, era um texto, era um texto hebraico traduzido do grego, por uma tal pessoa, nem lembro o nome do texto. Então assim, esse pessoal que fica falando de pexita, isso, aquilo e tal, eles se esquecem de que existem manuscritos gregos muito mais antigos do que as cópias existentes da pexita. Eles se esquecem desse detalhe. Simplesmente isso. Porque se a pexita tivesse esse peso todo acadêmico, não estou dizendo que ela não tenha a sua importância na análise crítico-textual, mas se ela tivesse toda essa importância, você teria críticos textuais de renome trabalhando em cima disso, e eu não conheço nenhum. Se tiver algum, por favor me informem. Por favor me informem agora. Porque até o presente momento em que eu gravo este vídeo, eu tenho um desconhecimento, dos manuais de crítica textual que eu leio, todos eles enfatizam o texto grego. Agora, quando o cara enfatiza lá na versão pexita, algumas informações que foram passadas aí sobre a pexita, que eu acabei de ler, que o nome do Senhor é o próprio nome de Deus ali. Então, isso aí é natural. Isso aí você percebe até no próprio texto grego, pelo contexto, pela citação do verso. Isso aí é lógico, né? Mas, assim, ah, porque a pexita, cara, a pexita é do século V, muita coisa rolou até o século V. Você tem uma variação muito grande. Quando que você vai no texto grego, você não tem essa variação de versões no texto grego. No texto grego, você tem variação de crítica textual. Assim, troca de letra, troca de ordem nas palavras, tipo assim, Jesus Cristo, Cristo e Jesus. Você tem essa troca de ordem, você tem a troca de um ômicron para um ômega. Isso aí é natural, porque se foi feito por ditado, o ômega e o ômicron têm o mesmo som. Você tem aí a troca de um ponto, um eta para um iota. É natural. Isso aí é erro de cópia. Mas você não tem erro de tradução. Você não tem falha de tradução no Novo Testamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui vinte e nove testamentos gregos. Entre eles, texto recepso, texto majoritário, família trinta e cinco, o texto de Nestlé Allan, de Westcourt e Andy Hortz. Todos eles são textos diferentes. Só que todos eles são a mesma versão. Porque é uma versão grega só. Você só tem uma versão. Você compara esses textos gregos, impressos, eles são apenas uma versão. Eles têm variação de manuscrito. A base manuscritológica em que eles são embasados são diferentes. Mas eles são apenas uma versão grega. Agora, quando você vai para a Pexita, você tem exatamente o contrário. Você tem cinco versões. São cinco traduções diferentes. Você tem a Antiga Siria, você tem a Antiga Pexita, você tem a Pexito, e você tem a Nova Pexita. Você tem essas versões todas que diferenciam de tradução. e o cara vem me dizer que ela é mais importante que o texto grego. Ô, velho. Manda real, né, cara? Manda real, né, velho? Não. Se fosse assim, você teria grandes acadêmicos trabalhando nessa perspectiva. Eu não conheço nenhum acadêmico que trabalha nessa perspectiva. Todos os acadêmicos que eu conheço, que estão atualizados, adentrados dentro do estudo, eles sempre vão partir do texto grego. Por quê? Porque você tem textos gregos a partir do primeiro século. trazendo a comprovando que o Novo Testamento foi escrito em grego. Ok? Não estou ante a questão da discussão da Trinidade. Vocês podem continuar a discussão, isso é natural. Mas, assim, o cara se embasar na tal Pexita... E eu não estou falando nem da Pexita 171 em português. Eu estou falando da Pexita em Aramaico. Aramaico, dialeto antioquiano. Eu estou falando dessa Pexita. Eu estou falando da Pexita de verdade. Não estou falando dessa 171, não, que o pessoal sai vendendo e enganando os outros, não. Estou falando da Pexita, Pexita, Pexita mesmo. Ok? Então, assim, estou falando dessa versão. Estou falando dessas versões em Aramaico. Aramaico. Então, essas versões em Aramaico, elas são a partir do quarto e quinto século. Só que as cópias gregas você tem a partir do segundo e terceiro século. Sabe? eu não vou dizer assim que é uma uma cara de pau do cara falar isso. Não é cara de pau. Mas, no fundo, no fundo, pode ser uma falta de informação. Às vezes, esse cara, ele não está informado de que as cópias gregas são mais antigas. E é natural isso. Aí o cara vai falar, não, mas Jesus falava Aramaico, cara. Mas Jesus falava Aramaico, então o Novo Testamento foi escrito em Aramaico porque Jesus era galileu e que não sei o que. Cara, beleza, não sei o que, tá tranquilo, Jesus falava Aramaico. Mas na época que o Novo Testamento grego foi escrito, a maior parte da igreja era gentil. E não era gentil de Israel, de Jerusalém, era gentil de todo mundo. Todo mundo greco-romano. Ou Corinto, por acaso, ficava em Jerusalém. Colossos ficava em Jerusalém. Roma ficava em Jerusalém. Porque se Roma ficar em Jerusalém, eu vou acreditar que a Epístola aos Romanos foi escrita em Aramaico. Se o cara me provar que Corinto ficar em Jerusalém, eu vou acreditar que a Carta aos Corintos foi escrita em Aramaico. Se ele não me provar que Colossos estava em Corinto, Colossos, por acaso, é uma palavra grega, se a igreja de Colossos ficava em Corinto, a única coisa que eu sei que ficava em Jerusalém era Decápolis, que eram dez cidades fundadas por grego ali em Israel, próximo de Jerusalém. Que porventura a língua oficial era grego. Que porventura, nos dias de Jesus, o grego já estava tomando proporções enormes. Tanto que você tem judeus gregos e judeus judeus. Judeus gregos eram aqueles judeus que nasceram fora de Israel e que falavam apenas o grego. Essa discussão, você tem atos dois, você tem atos. Lá a discussão das viúvas, você tem os judeus helenistas e os judeus judeus de Israel. Então, assim, cara, o cara fala ah, o Novo Testamento foi escrito em Aramaico. Pô, até atualmente, até o presente momento, as cópias mais antigas são gregas do Novo Testamento. E só tem uma versão grega. Se você tiver cópias mais antigas do texto aramaico, do texto aramaico, quando eu digo de todas as Bíblias aramaicas, desde da Peshita, do Peshito, da Nova Peshita, e por aí vai, se você tiver um texto que seja ali do segundo século, o que você tem é uma suposição. Não, supõe-se que o texto sirico descenda do não sei o que, do segundo século. Existe uma suposição. Mas a cópia propriamente dita você não tem. Agora você pega o grego. Volta lá no grego e você fala ah, você tem um Novo Testamento. Ok? Você tem um Novo Testamento. Deixa eu ver. Você tem um Novo Testamento. Você tem cópia datada do segundo século. Do ano 125. Você vai ter do ano 125. Deixa eu só pegar aqui, no braço direito da quinta edição revisada. Você vai ter aqui papiros do século II. Deixa eu achar uns papiros do século II aqui pra gente. Ó, P32, cerca de 200. Século II. Deixa eu pegar um outro papiro aqui. Temos o P90, século II. Temos o P98, século II. Temos o P100, século III, final do século III. P101, século IV. Temos outro papiro aqui. Papiro 104, século II. Temos aqui, deixa eu achar aqui, o P111. E por aí vai ter um papiro que ele é datado do século II, que é o P56. Deixa eu ver aqui. P56. Aqui, P52. Cerca de 125, cara, do ano 125. Mano, 125, entendeu? Então, o cara falar que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, ele vai ter que trazer uma cópia mais antiga do que esse papiro do século, do ano 125, que é final do primeiro século e início do século II. Ok? Então, é isso. É isso. Mano escritologicamente falando, as cópias gregas são mais antigas. Mano escritologicamente falando, olha, o documento, o documento, o documento, isso aqui é comprovação, a questão documental é grega, a antiga, a mais antiga é grega. Documentalmente falando, a Peshita, além de ter várias versões, várias traduções dela, você tem uma suposição que seja, mas não que os documentos vivos até o presente momento sejam do século II, entendeu? Então, essa é a dificuldade com a Peshita, cara. Essa é a dificuldade com a Peshita, entendeu? É isso aí. Não tem mais o que falar, entendeu? Se você analisar, o contexto em que o Novo Testamento surge é greco-romano e quando se fala greco-romano, eram os romanos que dominavam, mas a língua grega é que comandava, cara. Qualquer um que estude história, qualquer um que estude história, vai saber, qualquer um que estudou a introdução ao Novo Testamento, estudou literalmente a história, os períodos dos reinados, dos reinos, quando os romanos vencem os gregos na batalha de Pidna em 160 a.C., os romanos dominam politicamente a Grécia, mas a Grécia domina filosoficamente Roma. Entende? Então, a língua franca do Império Romano continua a ser o grego. Mesmo em Roma, o grego era falado. Eram duas línguas faladas juntamente. Então, é natural que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego por causa disso. Porque o Novo Testamento foi escrito para todas as nações. Não foi só para o povo judeu. Entendeu? O Novo Testamento é um escrito de cunho judaico, os primeiros apóstolos eram judeus, mas a sua mensagem é voltada para o mundo todo. E se ela é voltada para o mundo todo, ela tinha que ser escrita em grego. Porque era a língua franca da época. Se fosse o inglês, seria escrito em inglês. Se fosse o alemão, a língua franca da época seria escrita em alemão. Mas era o grego. Entende? É o simples, simples fato de ser usual. Porque o Novo Testamento surge em momentos usuais. Então, se os apóstolos escrevessem em aramaico, a porção mínima da igreja entenderia. Então, eles escrevem o quê? É redigido em grego. É redigido em grego. Não sei se fossem os próprios apóstolos que escreveram de próprio cunho, ou se foi contratado um escrivão que eles falaram e eles escreveram. Então, podemos trabalhar essas dificuldades. mas, essencialmente, sabe-se documentalmente que o Novo Testamento foi redigido em grego. Porque ele só tem uma versão grega. Com variantes de cópias. Agora, você sai para o aramaico, para o latim, para o copta, você sai para o armênio, você sai para todas as outras línguas, você vai ter toneladas de traduções, traduções diferentes, igual a corrigida, corrigida fiel, almeida atualizada, nova versão internacional. Você vai ter várias versões, igual tem no português. só que em outras línguas. Agora, quando você pega o texto grego, o texto grego é apenas uma versão com variantes textuais. Omissão aqui, talvez uma adição ali, mas nunca uma diferença de tradução entre elas. Coisa que você pode perceber no livro de Daniel, que você pode perceber no livro de Gênesis, coisa que você pode perceber no livro de Êxodo, de Juízes. Pega esse reto agente e faça uma análise para você ver. Agora, do Novo Testamento, você não vai ter isso. Então, se o Novo Testamento fosse uma tradução, ele teria parâmetros parecidos com a septuaginta. Variantes de traduções como tem na septuaginta. Você não tem isso no Novo Testamento. Você não tem. Aí, você pega o texto hebraico. O texto hebraico. Você não tem variação de tradução do texto hebraico, mas você tem variação no texto grego do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, você não tem variação de texto grego, mas você tem variação no texto aramaico. Você tem variação nas versões latinas. Você tem variação nas versões cóptas. Mas você não tem isso no texto grego. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Essa análise de mão escritológica tem que ser levada em consideração. Tá? Então, Silvio, essa é a minha contribuição, cara. Fica com Deus. Um Feliz Natal, que o vídeo hoje está sendo gravado dia 25 de dezembro. Então, Feliz Natal a todos vocês que acompanham o meu trabalho. Deus abençoe seus estudos e tamo junto aí no campo de batalha.